Eu acho que eu vi, não sei se foi o Cormier falando, que chegaram a oferecer 40 milhas pra ele voltar, né? Eita, aí... Ali, Abdelassiz faz declaração polêmica ao explorar um cenário fictício onde Khabib retorna às atividades como profissional. Abre aspas. Se Khabib voltasse, primeiro, em abril, se tornaria campeão dos médios. Segundo, em julho, ele seria campeão dos meio-pesados. Em dezembro, seria campeão dos meio-médios contra Alex Pereira, Israel Adesanya e Leon Edwards. Eu realmente acredito que lidar com ele seria um pesadelo para todos esses caras. Fecha aspas. E aí, em fevereiro de novo, ele ia estar na semifinal da Copa do Brasil como goleiro. O cara ia ganhar tudo. É tipo isso. Não, ele ia ganhar tudo e ele ia chegar já de 8-4, aí ia subir pra 9-3 e ia descer pra 7-7. É um plano coisa assim de dois meses. Se ele não pegasse o Gleison Tibau no caminho, né? Que complicou a vida dele. Não, completamente esquizofrênico aí. Completamente deturpada a realidade desse rapaz. Acho que o Khabib não lutou com tanta gente foda assim pra ter essa moral. Mas é um cara bom e tal. Mas não faz sentido, né? Não faz sentido. Não, faz zero sentido. Ainda mais em todas as categorias pra cima. Eu acho que o próprio Leon Edwards já seria uma luta horrorosa pra ele. Porque é o cara que conseguiu driblar o Kamaru Usman. Que é o cara que tem um wrestling muito impositor, né? De botar muita força, de botar muito pra baixo. Então, eu não acredito que o Khabib amassaria o Leon Edwards numa volta, né? Talvez o Khabib no auge, o Khabib lutando pra caralho, defendendo o cinturão, subindo pra 7x7, pegando o Leon Edwards seria uma luta boa. Mas, tipo, agora voltando, o Leon Edwards iria driblar-lo. Drib-la-ro. Drib-la-lo. Iria driblar ele. Eu acho que eu vi, não sei se foi o Cormier falando, que chegaram a oferecer 40 milhas pra ele voltar, né? Eita, aí... Provavelmente fazer um Conor vs Khabib 2 aí no UFC 300. Deve ter sido isso, sim. Possivelmente, possivelmente. 40 milhões. Mas o homem não volta e se voltar... Se voltar, vai tomar um pau. Não volta. Então, não diria tão categoricamente que ele vai tomar um pau, mas, assim, ele não ganha três lutas. É, se fosse pra voltar com a luta com o McGregor, ele possivelmente venceria o McGregor de novo, né? É, se pegasse alguém, sei lá, um distingueite, alguma parada assim de novo, é bem provável que ele vença. Mas, pô, ele tá grande... Enfim, é irreal, é fictício pensar que o Khabib vai voltar. Já deixou muito claro que não vai, tá gordão. É, enfim, não vai voltar. Bom trabalho, bom trabalho do empresário dele aí, trazendo, fazendo o Khabib virar a notícia de novo. Bom trabalho, 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 bom trabalho.